Fala pessoal, então voltei aqui para a nossa revisão e vamos falar um exercício sobre as curvas de nível ou mapa de contorno da nossa função. Então as curvas de nível isotérmicas são mostradas para a temperatura típica da água em graus Celsius em Long Lake, Minnesota, em 1998, como uma função de profundidade e da época do ano. Estime a temperatura do lago em 9 de junho, ou seja, dia 160, em uma profundidade de 10 metros e 29 de junho, dia 180, em uma profundidade de 5 metros. Vamos lá, a temperatura no dia 160 na profundidade de 5 metros, a gente pode, utilizando o nosso mapa de contorno, pegar o dia do ano, 160, e ir até o valor da nossa, para a verdade é 10 e não 5, então 10 de profundidade. Então a gente tem este ponto aqui. Poderia fazer uma associação que é este ponto, ele está próximo então dessa isotérmica, que é de 12 graus Celsius, ou poderia até fazer uma interpolação aqui, fazer uma estimativa, dizendo que seria o ponto médio, o próximo do ponto médio, entre a ISO de 12 com a de 8, sendo aproximadamente 10 graus Celsius. Neste caso, como este ponto está mais próximo dessa ISO, eu vou dizer que ele é aproximadamente então 12 graus Celsius. E na nossa segunda questão, ele pede então no dia 180, para uma profundidade de 5 metros. Então vamos ver quanto que vai ser aproximadamente. Então para o dia 180, nós vamos ter, na profundidade de 5 metros, este ponto aqui. E este ponto está bem próximo da nossa isotérmica de 20 graus Celsius. Então aproximadamente 20 graus Celsius é a temperatura no lago, na Long Lake, em a profundidade de 5 metros no dia 180 do ano. Vamos para o próximo. Este próximo, ele traz então para a gente fazer análise, se a função é contínua ou descontínua, usando uma tabela para valores numéricos. Então valendo-se da tabela de valores numéricos, de GXY para XY, próximos da origem O, analisem o limite da função G para quando X e Y tendem à origem e verifiquem se a função é contínua ou descontínua. Então a gente já deixei pronto no Excel configurada a função, para a gente analisar esses pontos. Então eu tenho aqui os valores numéricos, tratei então de menos 1 até 1, aproximando-se da origem. Então o que a gente pode perceber? Que conforme os valores de XY tendem ao ponto 00, ele apresenta-se essa tendência para o valor 1. Então o limite da nossa função, o limite da nossa G de X para quando X e Y tendem à origem 00 é igual a 1. Ela tende para 1. E claro, já coloquei aqui nesses pontos, nessa parte central, deixa eu pegar aqui e selecionar para vocês, essa parte central, são os valores onde que ocorre de X vezes Y ser igual a zero. que ele afirma para a gente que quando isso acontece, o valor da função é igual a 1. Então note que a imagem da função, ela é igual ao limite da função para o mesmo ponto. Desta forma, a gente pode caracterizar esta função como sendo uma função contínua. que é a questão do limite ser igual ao valor da imagem. Então próximo, determine o valor limite indicado caso ele exista. Então vamos lá. Aqui eu tenho essa expressão, note que se eu fizer a substituição direta, a gente vai chegar em zero sobre zero. Então eu vou tentar arrumar ou simplificar essa expressão. Como que eu posso fazer isso? Note que na expressão superior, no nosso numerador, a gente tem vários Y. Então eu posso colocar esse Y em evidência. Então limite de Y vezes X² mais X vezes Y² mais 2 dividido por Y para quando o nosso ponto XY tendem para zero, zero. Nesse caso eu vou poder simplificar esse carinha com S e vamos ter então que o nosso valor limite é igual a 2. Então eu achei o limite dessa função. Ela tende para 2 conforme eu me aproximo da origem. E para essa daqui, a gente também vai ter a mesma situação. Se eu jogar 2² aqui, 2² aqui, e tomar e tomar cosseno ao quadrado de Y, ela vai gerar 0 sobre 0. E a gente tem uma indeterminação. Então nesse caso, a gente vai aqui colocar esse X em evidência na parte superior. Então limite de X² vezes 1 menos cosseno ao quadrado de Y dividido pelo seno ao quadrado de Y. Como que a gente vai simplificar esse cara? Gente, 1 menos cosseno, o que é 1 menos sobre cosseno ao quadrado? Vamos lembrar da relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X ele é igual a 1. Ou seja, eu posso afirmar que cosseno ao quadrado de X é igual a 1 menos o seno ao quadrado de X. Então essas dois valores são iguais. Então eu posso simplificar essa expressão com essa. Então X, Y para quando o nosso ponto tende ao 2 e 0 vai ser igual a 2² que são igual a 4. Então nosso valor limite é igual a 4. Está aqui o limite da nossa função. Então ambos existem e um é igual a 2 e o outro é igual a 4. Vamos para o próximo. Determine o maior conjunto no qual a função é contínua. Qual é o maior conjunto de continuidade da nossa função? É o seu domínio. Então o domínio da função G vai ser dado por X e Y pertencente ao conjunto dos reais tal que X² mais Y² fosse diferente de zero. Porém X² mais Y² nunca vai ser zero. Por quê? Como eu estou elevando esses valores ao quadrado na realidade tem uma condição sim. Desculpe. Eu esqueci ali que tinha um valor. X² mais Y² tem que ser diferente de zero. Só existe uma situação onde que isso acontece. Qual é a situação? Se o nosso X e Y fossem igual ao 00. Então diferente de 00. Para todos os demais conjuntos eu tenho para todos os demais valores isso aqui nunca vai zerar. E desta forma eu nunca vou ter um valor negativo ou desculpe um valor uma divisão por zero nessa situação. E a nossa H de X a condição então é que o domínio de H vai ser dado por X Y Y e Z pertencentes ao R3 tal que esta expressão ela seja sempre maior que zero. Então se eu tenho que essa condição vai ser maior que zero nós teremos que Z vai ter que ser sempre menor que X ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá? Desta forma eu garanto que aqui nunca vai zerar. Tá? Z sempre tem que ser menor que a soma desses dois valores. Perfeito? Próximo. Determine as derivadas parciais das funções. Então parciais a gente tem que fazer as duas. Então vamos fazer a derivada em X desta função. a derivada em X vai ser E elevado a T vezes o cosseno de X e a derivada parcial na variável T vai ser então E elevado a T vezes o seno de X. Tá? E o mesmo acontece para esta função. Então a derivada parcial em S vai ser igual a T elevado ao cubo dividido por S que é a derivada do LN e a derivada em T vai ser então 3T ao quadrado vezes o LN de S. Gente, esse vídeo fica por aqui. Eu volto no próximo trazendo mais exercícios para vocês. Até daqui a pouco. Fui! Tchau! Tchau!